E o Tribunal de Contas do Estado do Piauí divulgou um relatório de fiscalizações que avalia a acessibilidade nos prédios estaduais aqui de Teresina. O levantamento mostra que na maioria desses locais ainda falta muito para que o ambiente seja acessível. Confira. Podemos considerar que um espaço público de qualidade é aquele que permite acesso a todos oferecendo condições básicas de conforto e segurança. A acessibilidade tem início na cidade, na qualidade das calçadas e na eficácia da sinalização de qualquer lugar. O direito de ir e vir está na Constituição e é um direito do cidadão brasileiro. Porém, essa não é bem a realidade. Infelizmente, o direito à acessibilidade enfrenta obstáculos. São calçadas tomadas por barreiras que impedem a passagem de pedestres, rampas de acesso para cadeirantes ocupadas por veículos e muitos outros problemas. Mas não é somente nesses lugares que podemos observar esses obstáculos. O Tribunal de Contas do Piauí realizou um levantamento detalhado, avaliando as condições de acessibilidade nos prédios públicos estaduais em Teresina. O objetivo é identificar barreiras físicas e comunicacionais que possam impedir o atendimento da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Por isso, a Secretaria da Pessoa com Deficiência já trabalha na melhoria desses locais. O objetivo desse levantamento exatamente foi entender as condições de acessibilidade dos prédios públicos estaduais na capital. Não só do ponto de vista da estrutura física, mas também das condições de atendimento no que se refere à comunicação. Como as pessoas que atendem o público em geral, especialmente aquele público que tem alguma deficiência visual ou auditiva, se esses servidores têm alguma informação ou formação para poder atender esse público. O levantamento foi realizado através de visita pessoal da equipe do Tribunal de Contas, especialmente a equipe daqui da Engenharia do Tribunal, que visitou várias sedes de órgãos públicos estaduais aqui em Teresina, para entender ou ver de perto esses obstáculos que eles oferecem para o acesso de pessoas que têm alguma limitação física e também de comunicação. E além dessa visita, dessa inspeção que foi feita pessoalmente, foi o primeiro passo do trabalho, do levantamento, a gente também enviou um questionário para todos os gestores estaduais dos diversos órgãos do Estado, para que eles mesmos respondessem com relação às dificuldades de acesso para as pessoas que procuravam atendimento nesses órgãos públicos. O auditor explica o que foi identificado nesses lugares e o que diz a legislação do Estado sobre acessibilidade. Foi identificado limitações físicas dos prédios, como por exemplo, as calçadas dos prédios, em torno dos prédios, de um modo geral oferecem grandes obstáculos para a circulação das pessoas, elas sempre têm algum problema de desnível de um para o outro, quando você pega uma calçada, enquanto uma calçada com outra, às vezes tem um desnível desproporcional, que dificulta o acesso das pessoas. E um outro item também importante nessas calçadas e vias de acesso, é a ausência de sinalização de peso tátil, que é um elemento importante para as pessoas que têm deficiência visual. Isso foi detectado que praticamente não existe, ou existe na quantidade, em um percentual pequeno, nas calçadas e nas vias de acesso. Porque os órgãos públicos ainda estão longe de atingir aquele ideal de acessibilidade das pessoas que realmente necessitam dessa acessibilidade. Como já falamos, tanto do ponto de vista das condições de acesso dos prédios em si, dos equipamentos de acesso, como também da comunicação, como nós já falamos, aquelas pessoas preparadas para atender aquelas pessoas que têm alguma limitação do ponto de vista da comunicação também, de acesso à comunicação. Uma pessoa cadeirante, por exemplo, precisa de rampas ou elevadores para ter acesso aos prédios. Pessoas cegas ou de baixa visão necessitam de recursos em braile ou em letra ampliada, e assim por diante. O secretário estadual de inclusão da pessoa com deficiência explica o que já está sendo planejado e colocado em prática para melhorar a estrutura e o atendimento nesses prédios. A determinação do governador Rafael Fonteles é de que nenhuma nova construção possa ser feita com as devidas condições de acessibilidade prevista na ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelecidas com o regramento do Decreto Federal 5296 de 2004, e estabelece que essas regras sejam colocadas em todos os prédios públicos. Ou seja, todas as escolas hoje que nós estamos reformando, que são escolas que irão funcionar de tempo integral, todas elas contêm as condições de acessibilidade necessárias às pessoas com deficiência. Além da acessibilidade, programas educativos de conscientização já estão sendo executados e colocados em prática. Temos ainda no ano passado um projeto chamado Entenda Minhas Mãos, uma parceria da SEIT com a Secretaria de Administração, a Escola de Governo e a Universidade Estadual do Piauí, onde nós vamos, é um projeto permanente de capacitação, onde nós vamos capacitar, vamos ter profissionais capacitados em todos os órgãos públicos do Estado do Piauí. E aí Legenda por Sônia Ruberti